Olá, meia-noite pelo horário de Brasília, eu sou Bernardo Menezes. Eu sou o Doni Denut, o destaque dessa edição, não podia ser outro, a lista do ministro Edson Fachin do STF com políticos citados pelos delatores da Odebrecht. E uma edição extra do Diário de Justiça Eletrônico foi publicada agora à noite e traz todas as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a abertura de inquérito contra políticos com foro privilegiado a pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar oito ministros do presidente Michel Temer. Quase todos vão ser investigados por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Dois deles são os ministros mais fortes, Eliseu Padilha e Moreira Franco, denunciados por suposta cobrança de propina para irrigar as campanhas do PMDB. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, são acusados de cobrar propina para campanhas do PMDB. Para os investigadores, há fortes indícios de práticas de crimes graves por causa da solicitação por Eliseu Padilha e Moreira Franco de recursos ilícitos em nome do PMDB e do presidente Michel Temer. O pedido de investigação se baseia nas delações de cinco ex-executivos do Odebrecht. Segundo os delatores, a cobrança de propina envolveu os processos de concessão de aeroportos. Moreira Franco era ministro da extinta Secretaria de Aviação Civil, hoje vinculada ao Ministério dos Transportes. O delator Paulo Cezena contou que no lançamento do edital da segunda rodada de concessões, a Odebrecht sinalizou interesse na manutenção de cláusulas que aumentariam suas chances na disputa e que uma reunião com Moreira Franco foi feita para acertar a manutenção das cláusulas. Segundo os delatores, Moreira solicitou quatro milhões de reais e o grupo fez o repasse. O pagamento foi realizado por Paulo Henrique Quaresma Padilha, indicado por Moreira para receber o dinheiro. Os documentos apresentados pelos colaboradores incluem planilhas que apontam pagamento à pessoa de apelido Primo, em local que corresponde ao escritório de Padilha. Outro delator, Cláudio Melo Filho, cita um jantar no Palácio do Jaburu, que reuniu Marcelo Odebrecht, Eliseu Padilha e Michel Temer, onde teriam sido pedidos 10 milhões de reais para a campanha de 2014. Marcelo Odebrecht confirmou o pedido e contou que 6 milhões de reais seriam destinados a Paulo Skaff e outros 4 milhões a Padilha. Os detalhes sobre esse pagamento foram relatados por mais dois delatores, Huberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e José de Carvalho Filho. Uma parte dos valores destinados a Paulo Skaff teria sido paga ao marqueteiro Duda Mendonça. O pagamento à Padilha teria sido feito no escritório de José Iunes, advogado e ex-assessor da presidência. E um milhão de reais teria sido destinado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso em Curitiba. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é acusado de receber propina para a campanha ao governo de Mato Grosso em 2006. Os delatores disseram que foram pagos 12 milhões de reais do setor de propina do Odebrecht. Em nota, Blairo Maggi disse que não recebeu doações do Odebrecht para campanhas eleitorais e que nem tem ou teve qualquer relação com a empresa ou seus dirigentes. O ministro das cidades, Bruno Araújo, é citado em quatro delações. A empreiteira teria feito vários repasses financeiros de 2010 a 2012, no total de 600 mil reais. Em troca, Bruno teria atuado em defesa do interesse da empresa no Congresso. Bruno Araújo disse que pediu doações para a campanha a diversas empresas, incluindo Odebrecht, o que era permitido por lei e que manteve relação institucional com todas elas. Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, foi citado como beneficiado de pagamento de propina em obras viárias de São Paulo. Em 2008, foi solicitado o pagamento de propina de 5% das obras, além de um adiantamento de 2 milhões de reais, que seria destinado à campanha de Kassab. Mas em razão de já existir doações diretas a um então candidato, esse pedido de 2 milhões não foi atendido. Kassab disse que as doações para a campanha dele foram legais, que confia na justiça, mas que é preciso ter cautela, pois as delações não são provas. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, foi citado por dois delatores que relataram o pagamento de 1,5 milhão de reais de Caixa 2 para a campanha de Barbalho ao governo do Pará em 2014. Os valores teriam sido solicitados pelo próprio candidato, pelo senador Paulo Rocha, do PT, e pelo prefeito de Marabá, João Saleme, do PROS. Helder Barbalho nega ter cometido ilegalidades e afirma que todos os recursos que recebeu para a campanha foram registrados no TRE. O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, vai ser investigado pela suspeita de receber 7 milhões de reais em nome do PRB para que o partido apoiasse a chapa que elegeu Dilma e Temer. Marcos Pereira disse em nota que está à disposição da justiça para prestar esclarecimentos, embora não tenha sido notificado e nem tenha conhecimento das acusações. O ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, é citado por 7 ex-executivos do Odebrecht. Ele é acusado de pedir e receber 500 mil reais em vantagem e devida durante uma campanha ao Senado. Em troca, o ministro teria auxiliado a Odebrecht em negociações com a Dersa. Aluísio Nunes disse que as afirmações são mentirosas, mas só vai se manifestar depois que tiver acesso ao conteúdo do pedido de inquérito. A assessoria do ministro Moreira Franco informou que ele não vai comentar. O advogado do ministro Eliseu Padilha afirmou que todo e qualquer conteúdo das investigações será debatido exclusivamente dentro dos autos.